4 Vaqueiras Mais Bonitas Quarto lugar, Sara Nogueira uma das mulheres mais bonitas que a vaquejada tem essa galega é diferenciada se destaca não só por sua beleza mas também por sua humildade. Terceiro lugar, a vaqueira Bia Alves uma das morenas mais lindas que a vaquejada tem na atualidade, seus cabelos longos e seu sorriso fascinante deixa qualquer um admirado. Terceiro lugar, Daiane Pereira uma das mais belas de todas as vaqueiras, sempre sorrindo encanta qualquer um por ser uma mulher deslumbrante. Primeiro lugar, nossa querida Jennifer Emanuele, a mais bonita de toda a vaquejada brasileira, seu sorriso, seu cabelo, seu corpo, tudo que anela é lindo, ela se tornou a vaqueira mais amada do Brasil. As 4 ... ...